A proposta é globalmente semelhante ao Decreto de Lei 109-2009, como já foi aqui referido, e que estabelece o regime jurídico que apliqueava à criação dos sapadores forestais no território continental português. É importante referir que, por opção do Governo da República, o corpo de polícia forestal foi extinto no território continental, o que, em certa medida, veio justificar a criação dos sapadores forestais naquele território. Acontece que muitas das atribuições dos sapadores forestais já são realizadas na região, quer pelo corpo de polícia forestal, quer por funcionários do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, quer ainda através da contratação de prestação de serviços a empresas especializadas. O exercício de funções de gestão forestal e defesa da floresta, primeira intervenção em incêndios forestais, vigilância e sensibilização, são atribuições consagradas aos sapadores forestais no território continental, mas na ramo constituem atribuições do corpo de polícia forestal, grupo profissional bastante especializado e em permanente atividade na floresta e no espaço forestal. O Governo Regional tem vindo a melhorar as condições de trabalho do corpo de polícia forestal, tendo adquirido recentemente equipamentos de proteção individual para os seus 78 elementos apropriados para situações de primeiro combate a incêndios forestais. Está também em curso o processo para a aquisição de duas novas viaturas pesadas de todo o terreno. O Decreto Legislativo Regional nº 21 de 2016, de 13 de maio, recentemente aprovado, consagre na região ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza as atribuições e competências que no continente estão atribuídas aos sapadores forestais. Por outro lado, esta proposta, da qual resultariam novos encargos financeiros diretos, implica investimentos e compromissos laborais por parte da região que dificilmente poderiam ser assumidos no âmbito do atual orçamento regional. A proposta não diz como nem com que verbas, também não diz o que aconteceria aos atuais 78 profissionais que compõem o atual corpo de polícia forestal. Faço-o exposto e sem prejuízo de futura implementação desta medida, conforme aqui afirmado na semana transata, este não é um momento oportuno para fazê-lo. Muito obrigado.